Fala pessoal! Oi gente! Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente tá em Acapulco para ficar onde? No Hotel do Chaves! Isso aí, a gente vai ficar no Hotel do Chaves agora e a gente vai mostrar tudo para vocês. Tem muito vídeo na internet mostrando o Hotel do Chaves, então o que a gente vai fazer? Fazer um vídeo um pouco diferente. A gente além de mostrar o Hotel do Chaves, a gente vai mostrar as instalações do hotel e como é ficar hospedado nele, de maneira um pouco mais completa, café, janta e como as coisas funcionam, tá? Isso, vamos também falar nossa impressão sobre o hotel para você que está querendo vir conhecer. Isso aí, então vem com a gente conhecer o Hotel do Chaves. Pessoal, esse aqui é o Emporio Hotel, tá? Na época do Chaves ele chamava Continental, ele era de um dos donos da Televisa, porém depois ele vendeu já faz alguns anos e eles mudaram o nome para Emporio, tá? Então aqui ele tem duas torres, essa aqui é a torre 1 dele, é a torre principal aqui dele e essa aqui é a segunda torre dele, tá? E agora a gente vai mostrar lá dentro para vocês. A gente vai entrar aqui, vamos mostrar para vocês. Essa aqui é aquela famosa porta giratória em que ele ficou fazendo aquela palhaçada de girar e ficar se perdendo aqui. Eles não usam mais, tá? Porque eu acho que o pessoal vinha e se passava ali. Então ele tem uma entrada principal aqui. Esse episódio ele foi gravado em 1977 e depois ele foi reservido num outro ano. Acho que foi 1980 e alguma coisa. Olha, ali tem... Aqui tem uma parte da entrada de um pouco. Ele é super bem organizado, tá? Olha só que detalhe interessante. A única menção do Chaves que tem é isso aqui. Por quê? Porque eles não têm os direitos para falar sobre o Chaves. Então eles não podem mostrar nada. Essa é a parte da recepção. Aqui eles são organizados. Você pode... Você fica numa fila para fazer o seu check-in, na outra para retirar a sua chave. E agora eu vou mostrar um pouco da parte da recepção aqui do hotel. Aqui a gente tem um bar, ó. Bem interessante ali. Ali você tem drinks e tem bebidas. Aqui tem os preços, tá? Esse aqui se você quiser vir, você pode comprar isso aqui por dia, tá? 285 pesos mexicanos por adulto, 165 para crianças até 11 anos. Lembrando que você pode pagar direto na recepção quando você se hospede, aí tem um desconto, tá? Isso. Mas na nossa opinião, não vale muito a pena o jantar. O jantar não vale a pena. As opções do buferivo são bem ruins. O café da manhã é muito bom. Exato. O café da manhã, ele fica pra cá. Aqui tá os preços do café da manhã também, né? Isso. 309 por adulto, 165 por nicho. O café da manhã eu acho que vale a pena, que é interessante. Porque daí você já acorda no hotel, você vem, toma seu café e vai pra piscina. Pessoal, agora a gente vai no prédio 2, né, Suzy? Porque parece que tem algumas lojinhas e tal. A gente tá no prédio 1, porque no prédio 1 foi onde correu as gravações, todo mundo foi hospedado. Isso. Mas ele tem um segundo prédio. É isso aí. Vamos lá mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó. Eles têm um bar aqui do lado, tá? Aqui tem lojas, vamos lá olhar. É, tem algumas lojinhas aqui dentro do hotel, ó. Isso. Você consegue ver, ó, tem uma loja aqui. Tem sorvete, tem protetor solar. Isso, eles são bem bonitinhos. Aqui tem uma loja de joias, ó. Joia. Aqui tem serviços médicos, sabe? Ele é estilo resort, assim. Aqui eu acho que é os padres. E aqui é a academia, ó. Academia. Porque eu e a Suzy víamos treinar todo dia, né, Suzy? É verdade. A gente via treinar, mas a gente não tá treinando. Que é a academia deles. E eles têm um spa também aqui. É, tem um spa também e tal. E bem legal. É, aqui é uma área que tu pode vir trabalhar, ó. Tem um tipo um call work, ó. Isso. Você traz seu computadorzinho, você vem trabalhar aqui. E ali, a academia. Tem as moças de noiva aqui. Ela vai casar, tá tendo um casamento. Isso. E acho que é fotos. Isso. E aqui é a segunda... O segundo... Acesso ao segundo prédio. Tem um salão de beleza, tem algumas coisas aqui dentro. O spa fica lá pra cima e tal. A gente não vai lá agora. Isso. Mas tem tudo aqui no segundo piso. E aí você pode subir pra segunda torre aqui. Ah, isso. Essa segunda torre, ela é nova, tá? No início, quando gravaram o Chaves, só tinha um. Só tinha uma torre. Agora, eles têm duas, né? E aqui tem uns caixas eletrônicos, algumas coisinhas pra lá. Uma salinha de convenção também. E lá, acessa as piscinas. Eles têm também tours e snorkel. É, você pode comprar uns tours aqui com eles. Algumas coisas de passeio, né? Como é qualquer resort e qualquer hotel. E aqui, você vai pra área da piscina também. Pessoal, quando a gente chegou aqui, tava super lotado o hotel. Então, agora a gente vai aproveitar que tá vazio pra gente fazer umas fotos aqui nesse cenário. Que eu achei um dos cenários mais bonitos do hotel. É, bem bonito. Essa recepção deles é bem legal. É bem ampla, bem grande. E aqui, agora nós vamos tirar algumas fotos da Suzy. Esse aqui é o café do hotel. Ele é muito bom. Bem completinho. O café é bem melhor do que a janta. Né? Tem bastante pães. Ó, fazem ovos aqui na hora. Tem rosquinha. É bem bom, ó. Hoje eles estão fazendo pãozinho. Às vezes é ovo, às vezes é pãozinho. E tem aqui um buffet bem completo. A única coisa é que eles têm comida no café da manhã. Muita comida. Como se fosse um almoção, assim. E o espaço é bem amplo, bem grande. Aqui tem sucos, bebidas. Aqui tem os molhos de pimenta deles. E o espaço é bem grande. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês onde é o quarto que ocorriam as gravações do Chaves, tá? Esse não era o quarto que ele ficava hospedado. Ele ficava hospedado no quarto 808, tá? Por que no 808? Porque ele era o Chavo Deloitte, ó. Ou seja, o Chaves do 8. Não, ele não morava no Mauro, ele morava no 8. E as gravações ocorriam aqui, ó. No 10, 27, tá? Então esse aqui que é o quarto que ocorriam as gravações do Chaves. Pena que a gente não conseguiu ficar aí, né? Então, fica pra próxima. Pessoal, quanto aos valores aqui pra vir pro hotel, tá? Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado, ó. Com os valores direitinho que a gente gastou. Mas não é um hotel caro, tá? Você consegue quartos aí por até... R$ 400, R$ 380, mais ou menos. Se você pegar fora da alta temporada, tá? Então não é algo muito caro, não. Pessoal, agora a gente vai mostrar o quarto aqui pra vocês, tá? O quarto é muito parecido com o quarto que o Chaves ficou. É mais ou menos o mesmo layout, né, Suzy? É isso aí. E agora a gente vai entrar aqui e vai mostrar ele pra vocês. É lindíssimo. Ela é bem bonita. Bem conhecida. Aqui tem o banheiro, tá? O banheiro dele... Eles têm a privada aqui, separada. Tem um telefone no banheiro. Antigamente se usava muito telefone ao banheiro, tá? Uma hora a gente fala mais sobre isso. E tem uma banheira maravilha. Tem uma banheira. A banheira é muito boa aqui, tá? Ele vem com uns kitzinhos bem legais ali. Então ele é bem legal, bem no início. Tem um roupão aqui. Vem que ele já é tudo meio... A moda antiga, né, Suzy? Aham. Ele é de madeira. De madeira. Bem amadeirado e tal. O quarto é bem amadeirado. Ele ainda preserva as coisas de antigamente. Tem cofre que é importante. Isso. E esse aqui é o quarto. Quem assistiu, lembra que o quarto era mais ou menos assim, ó. É. Então você vê a cama. Aqui esse móvel ainda praticamente é o mesmo. Eles ainda utilizam isso aqui. Tem uma cafeteira, né? Cafeteira. Sofazinha que é mais moderna. Sofazinho ali, ó. A penteadeira. Penteadeira, tá? Ali, então, a cama. Bem amadeirada também. E aqui é a famosa sacada, ó. É, olha essa vista. Onde você tem essa mesinha aqui, você faz um suquinho e tal. E aí você tem essa vista maravilhosa. Lá você vê aquela ilha famosa, que ela aparece várias vezes no episódio, né? E ó, e aqui embaixo, toda a parte, ó. Toda a parte da princípia. Tudo isso aqui é o hotel. Desde aquela parte lá até aqui faz parte do hotel e ali é a praia, ó. Então, ele é bem bonito. A gente depois vai descer lá e vai mostrar tudo pra vocês. E essa piscina aqui da frente é a piscina onde o Chaves ficava com o pessoal, né? Isso. A maioria das cenas foi gravada aqui, ó. A gente vai descer lá e vai mostrar algumas. Eu sei porque eu assisti antes de ontem, né amor? Isso, eu assisti antes de ontem. Eu não tinha assistido ainda. É. Mas é bem legal aqui, olha só. Muito bonito, né? Lindo. Pessoal, a gente tentou ficar no quarto do Chaves, mas aí a gente não conseguiu por quê. Vou explicar pra vocês. É bem difícil conseguir nesse hotel aqui reserva, tá? É bem difícil. Então, eu fui lá, entrei várias vezes no site. Quando liberou um quarto, eu fui lá e reservei o primeiro que reservou, que era um quarto bem básico. Após uns dois dias, eu recebi um e-mail lá dizendo que eu podia fazer um upgrade. Ir pra uma suíte. Aí o que eu pensei? Chaves ficou. Na suíte, né? No melhor quarto do hotel, sem dúvida. Então, eu vou fazer um upgrade que aumenta as chances de eu pegar. E ainda até mandei uma mensagem pra eles. Falei, não, conforme a disponibilidade, a gente vai tentar. E fui lá e fiz o upgrade de quarto. Quando a gente chegou aqui, né, Suzy? A gente descobriu que, na verdade, o Chaves ficou num quarto bem abaixo. Nem era suíte, era um quarto super simples. Foi gravado também num quarto bem simples. Ou seja, a gente não conseguiria ir pro quarto do Chaves, porque nós estávamos reservado num quarto maior, de mais alto nível, né? E agora chegou a hora de conhecer como é o Hotel do Chaves externamente, como são as piscinas, onde ocorrem as gravações na parte externa. E, claro, como é a praia aqui do hotel. E aí, pessoal, aqui a gente está indo para a área da piscina, ó, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Você tem esse caminho bem bonitinho aqui, cheio de verde, muitas árvores, ó, um chafariz. E aí aqui você vai ir pra área da piscina, ó, tá? Então agora a gente vai mostrar aqui pra vocês a área da piscina. Vamos por aqui. E essa aqui é a piscina onde foram gravados os episódios do Chaves, ó. Quase tudo acontece na borda dessa piscina. Ela está um pouco diferente antes de um trampolim na lateral, eles mudaram, fizeram um bar no meio, né? Então tem algumas coisas um pouco diferentes ainda. Mas essa aqui é a piscina, ó. Vou dar uma volta completa nela pra mostrar pra vocês. Ela é bem bonita. E é aqui que ficam mais as crianças, tá? As crianças, elas ficam nessa área. Tem lá em cima, eles se liam bar, tem banheiro no meio, né? E, ó, tem ali a parte das crianças. Tem escorrega lá também. É bem bonito. É a piscina mais bonita, na minha opinião, tá? Mas ela é mais adaptada pra criança mesmo, ó. Essa árvore aqui existe desde aquela época. Se você assistiu o seriado, você vê que tem uma parte que ele... Que essa árvore, ela aparece. Mas aqui no meio está um pouco diferente. Montar esse bar e tudo mais, né? Então olha só a árvore. Você vê no episódio. Aqui onde o seu Madruga caía na piscina, o Chaves derrubava ele. Tinha todas aquelas coisas. Dona Florinda. Toda essa área aqui, ó. Na época, parece que esse prédio aqui ele não tinha. Ele foi construído depois. Isso aqui é um outro hotel. Um residencial, na verdade. O hotel é ali, ó. Lá é toda a parte lá onde fica... Onde é que o seu Madruga está aqui, ó. Nessa área aqui. Aí ele olha pra cima e ele vê o seu barriga lá em cima, no oitavo andar. E aí... É bem legal, ó. E a piscina é super grande, tá? É adulto também, tá? É tanto pra adultos quanto pra crianças. Só que as crianças não podem ir lá. Elas têm que ficar só aqui. Galera aí tomando banho. Essa hora o hotel está mais vazio, tá? Porque o pessoal sai pra fazer passeio. Então agora é de manhã ainda. Né? Então o pessoal sai pra fazer passeio. É bem vazio o hotel. Não, mas essa aqui é a piscina que acontece muita coisa. Você vê nessa área mais larga aqui, ó. Né? Tem uma parte aqui que eles estão... Aqui que o Kiko se afunda e tal. E aí ali toda aquela área, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Ficou bem... Está bem parecido ainda. E ainda tem muita coisa da época lá. Isso que faz mais de praticamente aí 50 anos. O local é super arborizado. Tem muita árvore, né? Muitas coisas. E lá tá o prédio onde a gente fica. Onde o Chá ficou hospedado. Bem legal, né? Você já consegue ver a semelhança aí com... E olha só. Muita árvore. Bem legal. Agora vou dar uma volta. Vou mostrar essa piscina aqui pra vocês. Ali é muito legal estar aqui. Porque realmente muita coisa ainda é parecida como era no Chávez. Então, tipo assim... Eu assisti tem dois dias o episódio de novo pra relembrar várias coisas. Mas eu assistia muito quando eu era pequeno. Então é muito legal você estar aqui. E você vê, assim, aquela coisa do Chávez. Tá tudo muito parecido ainda, sabe? Você vê as cenas onde eles estavam. Os quartos. É muito legal. É muito legal mesmo. O hotel é bem grande. Aqui você vai pro segunda área dele, ó. Então a gente tá no primeiro. A gente ficou hospedado no mesmo local que o Chávez ficou. Na mesma área, né? E onde foi tudo gravado. Mas ele tem um outro lado aqui que você vai pra cá. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eles tem um louro aqui, ó. Preso. Que não deveria estar aqui. Não deveria estar preso. Tá vendo? Não acho legal. Não gostei disso aqui. Mas, né? Então ele fica aqui presinho pro pessoal ver. Mas talvez ele seja até idoso. Então eles vêm comida pra ele. Ele tem carinha de idoso, ó. Oi, garoto. Como é que você tá? Hã? Eu acho que ele é idosinho já. Talvez por isso que ele tá aqui. Pela pelagem dele. Acho que ele tem mais idade. Talvez fizeram uma casinha pra ele aqui. E lá dentro, no chão, tem duas tartaruguinhas. Eu acho que você não consegue ver. Mas elas ficam ali com ele fazendo companhia. Bom, pessoal. Acabei de confirmar, tá? O louro realmente é idoso. Parece que ele caiu aqui uma vez. E o pessoal decidiu cuidar dele. Montou a casinha. E ele nunca mais conseguiu voar. Então, beleza. Tá legal. Até acho que foi uma coisa legal que eles fizeram, tá? Porque eu não gosto de ver bicho preso. Sempre que a gente vê essas coisas com animais, de tirar foto, a gente não tira. Porque isso incentiva as pessoas a ficar atirando, a ter os bichinhos ali. E não é legal. Mas o louro ali, parece que ele caiu aqui no hotel, se machucou, não conseguiu mais voar. E eles construíram uma casa pra ele. Ele virou meio que um mascote daqui. Então, tá beleza. Essa piscina aqui é só pra adulto. Não pode criança aqui nessa área. Isso é legal, tá? Porque tem uma área só pra criança. Então, você repara bem, não tem barulho e você descansa, sabe? Não que eu não goste de criança, né? Então, essa aqui é a área só de adulto, olha. A piscina é muito bonita. Tem uma cachoeira lá. E lá pra cima fica a piscina de bordo infinita que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, lembrando que tem um restaurante. Você pode entrar por aqui ou pelo outro lado. Vamos pra piscina de bordo infinita. Essa aqui, pessoal, é a área da piscina de bordo infinita, ó. Você tem as mesinhas aqui. As pessoas chegam cedo, já botam as coisas pra pegar lugar. E aqui tem a piscina de bordo infinita. Olha como é linda. Você vê toda a praia. Ali tá a Suzy, tirando foto. E olha só, você visualiza toda a praia. A gente escolheu essa cabaninha aqui, ó. Estamos com isso aqui por causa do sol. Mas aqui tá a nossa cabaninha. E é muito bonita. E ali tem um restaurante, ó. Olha só, pessoal. Se você chegar cedo aqui, você tem toda essa visão aqui, ó. Sozinho, sem ninguém. E você ainda consegue pegar essas cadeirinhas. A gente senta nessa primeira. Tem todas essas aqui, ó. E aqui já tem o bar que começa a servir às 11 horas. E aqui já tem o bar que começa a servir às 11 horas. Existe também essa outra área aqui, ó. Que é uma área mais ampla, tá? Essa área não aparece muito no seriado. Não sei se ela foi construída depois. Mas aqui tem uns coqueiros. Aqui de noite eles fazem umas festas. Alguém toca aqui. Você pode vir dançar. É bem legal, ó. E aqui você tem a praia, ó. Tá? Então aqui você tem a praia. Lá a famosa ilha que aparece, ó. Lá de cima. Depois eu vou no quarto e vou mostrar, ó. Lá de cima aparece toda a parte, ó. Na verdade eu já fui no quarto, né? Vocês já viram o quarto. Então parece aquela ilha que a gente consegue ir mais de perto. Aqui toda a praia. Antigamente o acesso era por aqui, ó. Tem até uma escada aqui. Mas agora eles mudaram. O acesso é por outro local. Eu vou mostrar pra vocês. E essa área aqui eles fazem os luar ou fazem algumas coisas assim, ó. Tá vendo? O hotel não é muito grande em área de lazer, tá? É bem pequeno. É aquela piscina que eu mostrei. Essa aqui. E a infinita, tá? Então é basicamente essa área aqui. E aí a praia que eu vou ir lá agora. Ele tem vários caminhos, ó. Aqui tá aquela piscina que eu passei. Bem bonita. O hotel é muito bonito, muito confortável. O atendimento é excelente. Eu gostei, sabe? Eu sei que me surpreendeu. Eu não esperava que era tão bom assim, sabe? Vou dizer pra vocês. O serviço é excelente. É bem estilo resort mesmo. Aqui você pega a sua toalha. Você ganha um vale-toalha. Você pega aqui. Aí aqui tem acesso a um restaurante. O restaurante é separado, tá? Ele é pago à parte. Todos os restaurantes são pagos. Depois a gente vai explicar isso pra vocês. Mas esse aqui é um restaurante diferenciado. Aqui você pega a toalha. E aqui você vai pra praia, ó. Então aqui você vai pra praia. Ali tem um coisinho pra lavar os pés. A estrutura é ótima. Lembrando que aqui é o Oceano Pacífico. Então a areia, ela é um pouquinho mais grossa, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. Então é uma areia mais grossa. Aqui você pode alugar essas barraquinhas, tá? Assim, ó. Você não pode chegar aqui na praia e ficar nessa barraquinha direto. Você tem que alugar ela. Você aluga aqui, ó. E ela custa R$ 1.500, tá? Vou botar o preço em real aqui embaixo. Mas esse R$ 1.500 é revertido em consumação, tá? Então R$ 500 em bebida e R$ 1.000 em comida. Parece que é uma coisa assim. Tá? Então essas aqui você tem que pagar. Já essas aqui, sim, essas aqui você pode ficar, né? E tal. Eles vêm te atender nessas normal aqui, ó. Então essas aqui você pode ficar. Elas não têm custo, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui você tem uma visão, ó. Além dos restaurantes internos que a gente mostrou pra vocês, vocês têm esses aqui, ó. Que é um dos principais. Ele fica frente à praia, tá? E tal. Ele é o restaurante mais caro que tem. Custa um pouquinho mais aí. Mas o preço até que é bem acessível. E ele é bem bonito, ó. A gente come e senta ali fora sempre, ó. Lá tá aquela ilha. O mar ele é bem agressivo, tá? Ele é bem turvo. Dá pra tomar banho super tranquilo. Não tem alga. Tá bem limpinho. Mas o mar é meio agressivo. É umas ondas mais altas, tá? Note que tem uma baixada aqui, ó. Note que tem uma baixada aqui, tá vendo? Essa área aqui é super famosa no seriado, ó. É aqui que eles fazem a fogueira, que eles cantam a música, sabe? Então agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer uma troca de cenário aqui. E vou mostrar pra vocês como é de noite isso aqui. Como é aquele pôr do sol. E vou fazer a minha foto clássica aqui do Chaves. Então olha só. Bom pessoal, esse aí foi o nosso passeio por Acapulco, né? No hotel do Chaves. E boa noite meus amigos, boa noite vizinhança. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus jamais. Pois haveremos de nos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Até! Tchau! 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 Tchau!